Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio foi Bispo de Antioquia na Síria, que é a cidade onde os cristãos foram chamados de cristãos, em primeiro lugar, uma cidade ligada a São Paulo, quando São Paulo foi, recebeu a imposição das mãos e foi enviado, ligada a São Pedro, porque, tradicionalmente, Antioquia é uma das cátedras que foi diocese, digamos assim, de São Pedro. Santo Inácio foi aprisionado e levado para ser executado em Roma, ele, estamos aqui mais ou menos no início do segundo século, portanto, cento e alguma coisa, ele foi levado para Roma debaixo do do Imperador Trajano e provavelmente foi executado nos circos que os romanos faziam, nos seus jogos, entregando os cristãos às feras. Só que antes de ele ser executado, ele escreveu sete cartas, ele foi escrevendo cartas e é extraordinário, é fantástico ler essas cartas de Santo Inácio, se você nunca leu ver as cartas de Santo Inácio de Antioquia, fica aí uma dica, existem várias traduções disponíveis na internet, é realmente muito profundo, muito bom, porque ele nos apresenta aquilo que é o centro da fé cristã e não somente, mostra a organização da Igreja, mostra como a Igreja não ficou católica com Constantino, como dizem alguns protestantes, mas muito pelo contrário, a Igreja sempre foi católica, nós estamos aí diante de um bispo que conheceu os Apóstolos, sucessor direto dos Apóstolos e ele mostra a organização da Igreja com bispo, presbíteros, diáconos e não somente, fala da Igreja de Roma que preside na caridade, ou seja, já então, na época subapostólica, nós vemos Roma como sendo o lugar do Apóstolo Pedro, o lugar que preside a Igreja na caridade. Pois bem, na sua Carta aos Romanos, Inácio escreve para a comunidade que irá recebê-lo, ele que está prisioneiro, indo na direção do martírio e pede aos cristãos de Roma que sejam bondosos para com ele e que deixem-no verdadeiramente morrer por amor a Cristo. Interessante aqui vermos a lição de Santo Inácio que nos ensina onde está o verdadeiro amor, se você ama uma pessoa com verdadeira caridade, o que você quer acima de tudo é que ela esteja unida a Cristo. Aqui, às vezes nós amamos pessoas da nossa família, mas o que nós queremos antes de tudo é que elas estejam conosco ou que elas não sofram e procuramos bens, mas que não são o bem maior. Na vida, existem conflitos de bens, nem sempre a gente pode ter todas as coisas que nós queremos, aliás, na maior parte das vezes nós não temos todas as coisas que queremos e precisamos escolher, nessa escolha tem que haver uma hierarquia de bens, às vezes eu tenho que escolher entre descansar e trabalhar, às vezes eu tenho que escolher entre rezar e estar com um amigo, às vezes até mesmo ao tomar um medicamento, um remédio, eu tenho que escolher se o custo-benefício, ou seja, o benefício que aquele remédio vai me dar, vale a pena os sintomas e os efeitos colaterais do próprio remédio. Pois bem, assim são as escolhas da vida, mas existe uma escolha fundamental que deveria brilhar acima de todas, é a nossa salvação eterna, ou seja, você ama uma pessoa, saiba, olhando para aquela pessoa que ela não pode ter tudo, mas tem uma coisa que é inegociável, é a salvação dela, então queira, antes de tudo, que ela seja salva. Santo Inácio nos ensina isso de forma luminosa, ele diz para os romanos, deixem de ter para comigo um amor inoportuno, vocês querem salvar a minha carne, mas eu sou bispo, já estou velho, estou sendo entregue às feras para ser um sacrifício, não somente um sacrifício de amor a Deus, mas de amor também pela salvação das almas, não sejam inoportunos querendo fazer artimanhas, articulações que vocês aí para me salvar, deixem-me ir para Cristo e aqui Ele nos ensina, nos ilumina como nós devemos querer bem as pessoas. Fica o nosso exame de consciência, nosso amor, o amor que nós temos pelas pessoas que nós amamos, nossa família, é um amor que realmente busca primeiro o reino de Deus e tudo mais vai ser acrescentado ou será que nós preferimos um bem-estar terreno e com isso colocamos em risco a salvação das almas daqueles que mais amamos? Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.